Fala, nação rubro-negra, a Flá TV tá aqui na Gávea, no dojo. Eu tô de kimono, com o escudo do Megão, sou faixa preta e eu vou executar... Eu sou Elisa Ramos, vou representar o Flamengo nas Olimpíadas. Conta um pouquinho como é que vai ser isso, você vai ser apoio da Mayra, conta um pouquinho como é que é essa experiência pra você. Bom, eu já estive em outros treinamentos com ela e é sempre muito interessante porque a gente troca diversos conhecimentos e é aprendizado tanto pra mim quanto pra ela também. E estar com ela sempre, pra mim, é muito bom porque estar junto de uma atleta olímpica como ela é sempre maravilhoso. É fácil, com certeza não é, pra estar numa Olimpíada e aqui eu não preciso nem apresentar a Rose Clegg, vocês aqui da Flá TV já conhecem. E também, eu tava olhando aqui, ali ó, já vi, Olimpíada de 92, pra quem não tá vendo, tem uma placa aqui no dojo que é Olimpíada de 92 de Barcelona, 96 de Atlanta, 2000 em Sydney como técnica, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e vem mais... Tá faltando o Rio 2016 ali. Tem também, né? Tá faltando ali. Tá desatualizado. E daqui a pouco, Tóquio 2021. Rose Clegg, eu queria que você dissesse aí pra Nação Rubro Negra, como é que é representar o Flamengo há tanto tempo, representar o Brasil e ter a oportunidade de mais uma vez estar aí buscando uma medalha olímpica pro Mengão. A responsabilidade que eu tenho é à frente do judô feminino nacional, à frente do judô do Flamengo, são muitos anos. Eu tenho 37 anos de clube e 52 anos de idade, então eu tenho mais tempo de clube, né? Quando colocando a cola proporcionalmente. O Flamengo é uma paixão. A gente tem uma história linda do judô. Desde o judô do Flamengo, ele foi o que inaugurou a Federação do Rio de Janeiro, então a gente tem uma história muito legal. A Elisa, quando veio pro Flamengo, ela lutava na categoria que eu sempre competi, né? Eu competi até 66 quilos e depois a categoria mudou pra 70 quilos. E eu olhei pra ela, peguei ela aqui um dia e falei assim, cara, você vai ser 7 e 8. Você vai ser a substituta da Mairão. A Maira é uma atleta que tá indo lutar a 4ª Olimpíada dela, com duas medalhas de bronze em Olimpíadas, bicampeã mundial. E eu falei pra ela, cara, extrai tudo que você puder da Maira. Porque a Maira é um case de sucesso dentro do judô feminino. Ela realmente é um exemplo de resiliência e superação, né? Depois de tantas lesões que ela teve. E a gente tá profetizando aí que no próximo ciclo, a gente vai tá fazendo essa entrevista de novo. E ela vai tá lá em Paris, 24. E a senhora vai tá com a minha técnica. A gente sempre fala que tecnicamente você consegue colocar o atleta bom. Mas o espírito, a vontade, ele vem no DNA. É código genético. E como é que você tá projetando pra chegar lá no Japão? Imagino que seja muito diferente pra você. Tô imaginando um filme Karate Kid. Eu nem imagino, mas é tipo isso. Pô, que porra. Exatamente isso, gente. Os outros esportes, ah, vou pro Japão, tu vê. Mas no judô, onde nasceu? É o berço do Japão, né? O berço do Japão, né? O berço do judô, entendeu? Lá onde tudo começou. Então tem um especial ali pra gente, né? É um algo a mais. É ir pro Japão, é como se você estivesse retornando pro início, né? Pra as origens. É, pro cerne de tudo. O primeiro campeonato internacional foi na Espanha. É, eu fui competir pela categoria sub-18. Eu consegui aproveitar demais o treinamento internacional que a gente tem. Todo final de competição. Tanto o júnior quanto o sênior também tem esse treinamento de campo, essa troca de conhecimento. Desde o Radimê até o Sobremadê, eu tenho o pinteiro ali de igual pra igual. Sim, elas não queriam nem saber se eu tinha 16 anos, se eu tinha 17, se eu era faixa marrom. Então, eu simplesmente tive que treinar e cair pra cima delas. E pra mim aquilo foi muito bom porque eu treinei exatamente bem com elas. Eu disputei realmente de igual pra igual com elas. E aí eu até cheguei aqui no Brasil toda contente falando pra sensei. Tirando uma onda. Sensei, meu Deus, voltei aquela menina. Eu estava viajando agora no Mundial do Judô quando o presidente falou assim, olha, você já é sétimo dan. Aí eu fiquei bem feliz, né? Caraca! Eu quase não uso a faixa Kodansha, né? A Kodansha você passa a ser Kodansha, a faixa é vermelha e branca, quando você passa do quinto pro sexto dan. E eu sou a segunda mulher no Brasil a ter essa graduação. Eu fico feliz de eu ser a segunda, mas eu fico triste no sentido de que poucas mulheres têm essa oportunidade de chegar a uma gradação tão alta. Eu vejo e ser questionada também, né? Porque às vezes as pessoas questionam, né? O porquê. E a gente, infelizmente, ainda vive um esporte que tem muito machismo, né? A mulher dentro da sociedade ainda vive muito isso. E é questionada muitas vezes. E quando você tá no... Quando é o contrário, quando tem um homem no mesmo lugar, as pessoas não questionam. Então, mas é uma conquista nossa, do Flamengo também, que eu vim pra cá muito jovem. Eu vim pra cá... Assim que eu entrei pra seleção brasileira, isso... A minha vida dentro do judô, ela anda de mãos dadas com a minha vida dentro do Flamengo. Que bacana. O judô, a minha equipe, é a minha família, o Flamengo é a minha casa, eu venho pra cá também. Eu posso estar triste, mas eu chego aqui também e fico muito feliz, porque a galera aqui é bem unida e todo mundo... Eu sou bem unida, ligada a todo mundo e receber o apoio deles também é muito bom. Então, sempre quando eu estou em viagem, sou convocada por alguma coisa, eu carrego também o manto no peito com o maior orgulho. Fico de uniforme o tempo inteiro. É, eu também. Eu amo, eu amo de verdade, pra mim o Flamengo é a seleção e... E vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos a Tóquio. Rapaziada, eu também sou rubro-negro fanático, aqui na Flá TV também. Não é um trabalho pra mim, é uma paixão vir aqui no judô, já vim aqui também no karatê, tem no futebol, no basquete e no vôlei. E assim, a gente encerra essa resenha aqui com a Rose e também com a Elisa, desejando muita sorte, muito sucesso nas Olimpíadas de Tóquio 2021. Um abraço pra vocês, queria que vocês se despedissem aqui pra nação rubro-negra, Rose. Manda aqui seu recado pra nação que está acompanhando e que com certeza vai apoiar a gente também no judô, lá nas Olimpíadas. Fala nação, vamos que vamos, estamos juntos aí, mais nesse desafio aí, porque ser Flamengo é bom demais, né gente? Então vamos com essa energia aí. Fala nação, vamos que vamos. É isso, espero o apoio de vocês também. Se ligadinho lá. E é isso. Um beijo nação, muito obrigado pra quem acompanhou. Termina a compra aqui no judô? É um osso, como é que faz? Tem uma finalização aqui, como é que é? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Um, dois, três, vencer, vencer, vencer. É isso, FlaTV é mais Flamengo pra você. Valeu rapaziada. Rapaziada, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa resenha com a Elisa e também com a Rose. Mas agora a gente vai treinar de verdade, porque pelo que eu entendi, ela só fica fazendo tiktok aqui o dia inteiro, não tem golpe, não tem nada. Agora vocês vão ver, valeu. Ah, foi, foi. Fala nação rúmer negra, se liga na programação deste sábado na FláTV. A partir das nove e meia da manhã tem Flamengo e Fluminense ao vivo pela semifinal da Copa Rio Sub-17. Às onze e quinze tem Flamengo e Vasco ao vivo pela semifinal da Copa Rio de Futset. Já às cinco da tarde tem Desafio FláTV com atletas do Futset do Mengão. E fechando o dia, às oito da noite tem um resumo das atividades do futebol profissional do Flamengo. É isso, nação, aguardamos vocês. FláTV é mais Flamengo pra você.